Tô configurando tudo aqui no celular novo ainda, passando minhas contas Então eu tô passando aqui no início de vídeo, no início desse vídeo aqui pra falar pra vocês Que a qualidade não vai tá muito boa, que eu não configurei Eu tô sem o final de vídeo, tô sem um monte de coisa aqui no celular ainda Então relevem tropinha E já tô aqui no celular, como vocês podem ver aqui tropinha A qualidade não tá muito boa no vídeo, então releve aí um pouquinho Até porque o vídeo hoje aqui não é sobre evento nem nada O próximo evento, pra quem tá se perguntando, só vai chegar amanhã, que é um labirinto Então pra quem quer pegar mais item de coleção aí, é no próximo evento de amanhã Então fica aí a dica tropinha Eu tô aqui na volta 12, aqui na minha conta secundária tropinha Quase indo pra volta 13, então eu tô bem até Apesar que o primeiro aqui tá indo pra 14, já ele tá ali no finalzinho, na última sessão E o que eu queria mostrar pra vocês aqui nesse vídeo também É as próximas coleções aqui, as próximas duas coleções do jogo Que vai tá vindo, então eu vou tá mostrando aqui pra vocês Então esse é o vídeo de hoje tropinha Essa é a primeira coleção aqui, a coleção Ano Novo Lunar Essa é a primeira recompensa tropinha, tá até bom essa recompensa Uma recompensa que tá dando aqui de 10, 15 ou 20 Essência de troca heroica aqui, dá pra resgatar 3 vezes com 8 tokens E um desse coelhinho aqui, que ele já veio uma vez também no evento de Ano Novo Lunar aqui Então bora pra próxima aqui tropinha, que essa daqui é a melhor, você pode tá resgatando 2 vezes aqui Com chance de tá ganhando aí até 3 mil coringas heroica aqui Espero que alguém tenha sorte, eu provavelmente não voltei, mas me desejem sorte aí Essa daqui é a última recompensa tropinha Lembrando, esses tokens vão tá disponível aqui, essas luazinhas Vão tá disponível igual foi do Azevinho no evento do ano passado Então vai ser só na TV dos dragões tropinha E nessa recompensa aqui vai dar garantido aqui A Imperatriz da Lua Nobre Se eu não me engano o nome desse dragão aqui, heróico Ou mais ainda, 120 esferas dela, 200 joias, 50 ou 100 Comparado com a coleção que eu vou mostrar agora, essa próxima Essa daqui é a melhor tropinha, se comparado com ela Essa daqui é a coleção Bosque da Vida tropinha Tem aqui a primeira, que coletando 2 flor comum aqui Você vai tá conseguindo coletar 19 vezes e a recompensa é muito ruim Coringa comum ou rara, ou essência rara ou comum Então a recompensa tá bem ruim tropinha Essa coleção aqui não tá muito boa Nessa planta de flor lendária aqui tropinha Dá pra resgatar 6 vezes Essa daqui é uma das melhores dessa coleção Porque dá pra conseguir aqui Coringa lendária e essência de troca lendária Vai ser um dos dois Então muito provavelmente vai ser mais difícil vir dois do mesmo Então vai sempre vir um de cada Ou essência lendária ou Coringa lendária Na próxima recompensa aqui podemos resgatar 3 vezes Com a planta aqui, de uma flor heróica Dá pra resgatar aqui 3 vezes Essa planta aqui parece que vai estar disponível de um jeito especial aqui pra tá pegando Mas dá pra receber ou 10 Coringa ou 5 essências de troca heróica Não tá tão ruim assim, mas é só 3 vezes Então tá bom Essa recompensa aqui tá muito boa tropinha Com 20 flor comum 10 lendárias e 1 heróica Dá pra resgatar esse cofre aqui Que vem comida aqui dependendo do seu nível aí Sem joias e fichas aí de habitat E esse cofre de coleção aqui também Que dá uma essência de dano Não, uma vantagem de dano e uma vantagem de vida Então essa recompensa aqui tá boa tropinha Eu acho que é possível chegar aí Só na base da... sem gastar joia Então chegando até aqui eu acho que já tá bom demais Você já jogou bem demais o evento Até porque sem joias também é muita coisa Essa coleção aqui, que é a do final Essa recompensa aqui É bem impossível de chegar se não gastar joia aí Se não gastar dinheiro no jogo Então quase ninguém liga Mas tá aqui os dragões de cada evento Do puzzle, labirinto, evento corredor E uma vantagem de fênix aqui E esse daqui é o VIP mítico, se eu não me engano Que pode ganhar aí até 640 se era dele Então essa daqui é a coleção tropinha A última coleção aí Boss que dá vida Não tá muito boa essa coleção na minha opinião A primeira tá bem melhor Que vai ser da TV dos Dragões Mas voltando aqui tropinha Eu quero mostrar aqui pra vocês Só pra finalizar o vídeo Como eu vou aqui na corrida heróica Da minha conta principal Eu vou tá mostrando aqui pra vocês Então bora dar uma passadinha lá Tô aqui tropinha na minha conta principal Pra finalizar o vídeo Aqui eu não vou tão ruim assim Eu tô bem avançado A minha meta é um pouquinho alta Mas eu espero que eu consiga chegar Eu tô aqui na volta 13 Na penúltima sessão Tô no tempo de espera Falta mais ou menos uma hora aqui De tempo de espera aí E tô aqui na volta 13 Tropinha em primeiro Tá bem tranquilo aí Falta 5 dias ainda pra acabar E minha meta aqui é chegar na volta 19 Tropinha Pra pegar esse baú de ovo titã aqui E pegar na volta 18 As 40 esferas do heróico Porque eu quero potenciar ele Inclusive eu tô ganhando em outra conta também E na minha secundária Eu vou tá acelerando E pegando as 200 e mandando pra cá Então esse foi o vídeozão Tropinha Se gostou deixa aquele like Não se esquece de se inscrever no canal Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui! 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 Fui!